Como exemplo de um código sistemático, a gente vai usar esse cujo INE é 7 e o K serão 4 bits de informação, mas adiante a gente vai ver que esse é um código de Heaming, mas vejam só, começando aqui pela matriz G, então eu estou fazendo a matriz identidade, já que K é igual a 4 bits, eu faço uma matriz identidade 4 por 4, então eu tenho aqui a matriz identidade que vai me permitir ver diretamente na code word os bits de informação, e aqui qual é a redundância que esse código insere? Seria o N menos K, que seriam os 3 bits que eu estou vendo aqui como sendo o número de colunas na matriz G, que não estão na submatriz identidade, Então, essa submatriz aqui é justamente a que vai nos permitir o cálculo dos bits de paridade, então a gente vai chamá-la de matriz de paridade, então esses cidadãos aqui todos, que são os bits de paridade, eles, não os bits de paridade que vão sair na palavra código, mas sim eles que especificam as combinações para que gerem os bits de paridade, na hora que eu quero gerar a matriz H, eu posso simplesmente pegar essa matriz P transpor e trazer para cá, então olha, nota, essa primeira coluna aqui 0111, se tornou a primeira linha na P transposta, e assim por diante, a segunda coluna se tornou a segunda linha, e aí eu completo a matriz H, que é a parity check, ela vai checar a paridade, como a gente vai ver adiante, ela vai ser usada na decodificação, eu completo ela com uma matriz identidade, que é N-K por N-K, no caso aqui, N-K são 3 bits, então ela tem aqui essa matriz identidade 3x3, a matriz check-out de paridade, então, nesse caso dos blocos sistemáticos, ficou bem fácil, como é converter a matriz G na matriz H, só relembrando, a matriz G então, ela é bastante útil na hora que eu estou pensando em codificar, porque ela permite gerar a palavra código, eu venho aqui com o meu vetor de mensagens, eu multiplico pela matriz G e tem a palavra código, e já a matriz H, ela vai ser usada no receptor, como o nome dela diz, para checar a paridade, para checar, através da redundância estruturada que nós inserimos, se houve erro, detectando-os e potencialmente ajudando a os corrigir, então, essa, digamos assim, relação bionífica que há entre a G e a G, os códigos sistemáticos, então, fica fácil de transformar uma na outra, ela vai ser, isso vai ser bastante útil para a gente.